Novembro é o mês do doador de sangue. Com os estoques baixos, o Emocente Governador Valadares solicita a participação da sociedade para esse ato de solidariedade tão importante, né? Segundo dados do Ocon, apenas 1,8% dos mineiros, apenas 1,8% dos mineiros é que são doadores de sangue. A reportagem aqui balança. Um ato de amor que pode salvar até quatro vidas. O Emocentro Regional de Governador Valadares está de portas abertas para receber o público neste gesto de solidariedade com o próximo. Mas alguns tipos sanguíneos estão com seu estoque abaixo do adequado. Nós estamos com um déficit de O negativo, a gente está abaixo de 32% do que é necessário para o estoque adequado para cinco dias e o O positivo 22% abaixo. Dados da assessoria de captação de cadastro da Fundação Emominas, aponta que apenas 1,8% dos mineiros são doadores de sangue. Irilani explica que a baixa procura impacta diretamente nos estoques da unidade. Houve uma queda no comparecimento dos doadores. Muitos doadores, infelizmente, só doam quando tem um familiar ou quando tem um amigo que precisa da doação de sangue. Ou então, às vezes, dificuldade de chegar até um hemocentro. Às vezes, moram fora de Valadares ou em regiões muito distantes. Por exemplo, o Vale de Quitiúnia, o Vale Mucuri, são doadores ou para o lado de Goiães. Os doadores têm essa distância, então eles não vêm. A Fundação é responsável por 90% das demandas de transfusão de sangue em Minas Gerais. Segundo a instituição, as doações garantem a Emominas a manutenção do estoque em todo o estado. Segundo a Emominas, a queda no número de doadores pode afetar diretamente o atendimento a pacientes em situação crítica, como os atendidos em todos os ambulatórios da instituição. Por isso, a participação da comunidade torna-se cada vez mais importante. O sorriso no rosto expressa a felicidade em doar, como é o caso do William e a Nara. Esta é a 11ª vez que o agente comunitário marca a presença. Eu tive problema na família e, a partir daí, a gente reuniu uma caravana para poder estar vindo e, a partir daí, sempre estar vindo doar. Eu espero completar meu ciclo direitinho e venho todo ano. Eu acho que fazendo já parte do meu trabalho, né, como alguém que trabalha na saúde e com a intenção de ajudar outras vidas mesmo. Eu tenho o exemplo da minha mãe também. Minha mãe é doadora desde nova e eu quis vir também. Agora está dando certo de conseguir doar. Para fazer a sua doação, é preciso agendar através dos canais oficiais de Emominas. E a partir de hoje, 1º de novembro, tem uma novidade. O número do CPF será obrigatório. Irilani explica que a medida visa tornar as doações ainda mais seguras. O CPF vai permitir o rastreamento dessa bolsa, o melhor rastreamento dessa bolsa. E, a partir de 1º de novembro, que é hoje, ele passa a ser obrigatório. Então, a gente pede para os doadores que eles tragam um documento oficial com foto. Se esse documento oficial tiver o CPF, ótimo. Mas, se não tiver, a gente pede também que traga o CPF, né, em mãos. E, se não tiver o CPF, que ele, pelo menos, saiba verbalizar esse CPF. Que aí a gente consegue localizar, né, a veracidade desse documento no site da Receita Federal. E, para você que ainda não fez a sua doação, aí vai um reforço no convite. Nós estamos iniciando o mês de novembro, é o mês do doador, né. Então, assim, nesse mês tem várias comemorações para o doador, para os doadores de sangue, como forma de homenagear, como forma de agradecer esse doador. Ele pode agendar no site do Emominas, www.emominas.mg.gov.br, ou pelo aplicativo MGAPP. Se ele não tiver acesso à internet, a gente pede para ligar na nossa unidade aqui de Governador Valadares, que a gente realiza esse agendamento. Então, você que está bem de saúde, venha realizar sua doação de sangue, porque a sua doação de sangue, ela vai ajudar a salvar muitas vidas.